Olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui neste canal. Então, eu vou viajar. Uuuuh! Estou refazendo algumas roupas que eu quero vestir, que eu gosto bastante, mas que já estão bem velhas. Eu sei que vocês gostam de acompanhar principalmente shorts. Então tô aqui com o meu tecido preto. A gente vai fazer um short preto alfaiataria hoje aqui neste vídeo. Bora! Eu comprei um metro de oxford e eu já dobrei aqui ele desse jeito que eu vou conseguir cortar o short todo nesse ladinho aqui. E a outra parte lá pra fazer os acabamentos. Peguei pra usar como molde um shortinho verde que a gente já fez ele aqui no canal também, inclusive. Ele tem um tamanho ótimo, então pra ficar do mesmo tamanho eu só medi o quanto ele tava embanhado. E reproduzi os centímetros no meu tecido pra marcar e em seguida fazer o corte. Essa parte vocês já conhecem bem. Quando você for reproduzir uma roupa sua, lembre de vestir ela antes. Pra saber se você precisa fazer mais folgada ou mais apertada. Primeiro eu tô cortando a parte da frente e eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer não, né? Na verdade eu só sei fazer até hoje com braguilha embutida. Então eu tô marcando aí no meu short de medida, no meu molde, onde tá passando o zíper, onde tá a minha braguilha pra eu reproduzir no meu novo short. Pra fazer a braguilha é muito fácil. Primeiro você corta aí o seu gancho, você sente onde tá o zíper da sua medida. E faz uma costura curva assim como eu fiz aqui no vídeo. Essa é a braguilha embutida e essa é a forma que eu faço. Se você sabe fazer de uma forma mais fácil, de uma forma que você já está acostumada, tudo bem também. Aqui ninguém tá certo ou errado. Cada um tem seu jeitinho de fazer, do jeito que gosta, do jeito que acha que é mais fácil e tá tudo certo. Eu tô muito trabalhada nas medidas, me respeita que eu tô muito profissional. E aí minha parte da frente com a braguilha dobradinha, né? Que é o espaço que a gente não vai utilizar pra medir. Fiz assim, cheguei ao meio dessa medida e eu coloquei mais um centímetro pra direita e mais um centímetro pra esquerda. Porque me disseram aqui, vocês inclusive, que a medida correta da pence são três centímetros. Cortei a parte das costas rapidinho porque já tem muito vídeo aqui no canal. Pro quais eu sempre esqueço de gravar. Simplesmente marquei três dedos e dupliquei. Porque no final das contas eu vou dobrar esses três dedos. Foi dedo mesmo, não foi três centímetros não, foram três dedos. Quando eu for aplicar, eu vou fazer ele dobradinho assim como eu tô mostrando aqui no vídeo. Aí ele tá dobrado tanto desse jeito, na largura, quanto no comprimento. Aqui ele todo abertinho pra vocês verem agora. Esse short, pra diferenciar um pouco dos outros, eu vou colocar bolso. Fiquei um short meu e fiz um gabarito. Que foi simplesmente desenhar o bolso de um short já existente aqui no papel pra eu poder reproduzir no tecido. Eu só fiz ele um pouco menor, tanto é que eu deixei a parte lá de cima do cós. Porque esse meu short que eu tô pegando no modelo do bolso, ele é bem comprido. Daí eu só fiz o meu gabarito um pouco menor. Simplesmente colocar ele aqui no tecido e cortar ele quatro vezes desse mesmo jeito. Porque são duas capinhas para cada lado, lado direito e lado esquerdo. Meu tecido não tem o lado direito e o lado avesso, mas se eu tiver, fica aí prestando atenção pra você não cortar errado. E aí pra aplicar aqueles bolsos, eu preciso recortar aqui do meu short essa diagonal em 16cm. Lembrando que 16cm foi uma medida que eu achei ideal para o meu tamanho de short. Exatamente aí, ó, onde a mão vai entrar. Aqui tá meu short com a diagonal cortada. Meu bolso continua reto. Essa parte do meu bolso continua reta. Eu coloco por baixo do short. Daí eu venho com o meu short e coloco ele por cima do bolso assim. E ele volta a ficar retinho. Porque aí no caso a costura lateral vai passar por aqui, pegando o meu bolso. Com o tecido preto fica um pouco complicado pra mostrar esses detalhes, mas eu acho que deu pra entender. Trouxe aqui mais imagens de pertinho pra ver como é que fica. E é isso. Bora pra costura e eu vou começar pelos passadores. Algumas coisas eu uso os dedos como medida. E aí eu cortei dois dedinhos de largura nessas tirinhas. Simplesmente vou costurar aqui como se ela fosse uma alcinha. É o mesmo procedimento. Costura, costura, costura. E agora eu vou desvirar e já tem muito vídeo aqui no canal sobre esse procedimento aqui que eu faço. Lembrando que essa é a minha forma de fazer. Eu não dito regra. Se você tem um jeito mais fácil, mais prático, ou que você está acostumada a fazer, faça. Aqui é pra gente ver o mundo de possibilidades que tem. Escolher realmente o que nos agrada mais. Falando aqui pro nosso passador, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, de um lado e de outro. Mais uma vez no preto é um pouco complicado pra ver, mas eu acho que deu pra entender bem como ficou. Depois disso daqui é só cortar na medida do meu cós, por onde eu tiro as medidas dos passadores. Vamos pra mais uma coisa que eu aprendi com vocês, que foi o nome desse negócio aqui, que é o espelho de braguilha ou pertingal. Vocês lembram do sanduinhozinho que eu sempre falo entre zíper, short e esse negócio aqui? Pois é, ele fica na parte de dentro. E pra fazer ele, eu só cortei retinho e dobrei na ponta, fazendo essa curva. Fiz ele com a costura reta e depois passei um zigue-zague pra dar o acabamento e não desfiar, porque o Oxford desfia um pouquinho. Inclusive, falando em Oxford, gente, o Oxford tem sido super barato. Ele é ótimo pra costurar, principalmente quando a gente quer testar alguma roupa que nunca fez antes. Então ele é ótimo pra quem tá iniciando, quer testar aí as coisas, mas não quer ter prejuízo. Pra falar a verdade, eu gosto, tá? Do Oxford, principalmente pra fazer short. Ele não fica com aquelas bolinhas que dão aspecto de velho no short. Nossa, o pertingal está prontíssimo, gente. Pertingal é estranho, fala sério. Vamos que bora voltar aqui pro nosso short. Eu vou começar costurando o gancho da parte da frente. Costurei o gancho até chegar naquela dobrinha da parte da braguilha. Automaticamente, quando você costura aquela parte, essa dobrinha aqui já se forma. Que é essa abinha aqui, onde a gente costura nosso zíper pela parte de dentro. Já tô aqui com o meu zíper e eu comprei um de 20cm. Ele sobra um pouquinho, mas é melhor sobrar do que faltar. Bom, então, eu peguei aqui o pertingal, ou espelho de braguilha, como você quiser chamar. E vamos montar aqui, ó, o sanduíchezinho, como eu apelidei carinhosamente. Que é aqui o meu short, que também formou essa dobrinha desse lado. Aí eu coloco o zíper e coloco o pertingal embaixo do zíper. O zíper fica no meio desses dois. No meio do short e do espelho de braguilha aqui. Que aí quando tudo estiver devidamente costuradinho, bonitinho, vai ficar assim. Eu alfinetei tudo, porque é pra não ter nenhum tipo de problema. Não me dá trabalho e eu não precisar desmanchar. Eu taco o meu alfinete mesmo, não economizo. Faço isso pra ter certeza que o meu zíper tá bem colocado, tá bem estabilizado. E depois eu só tenho o trabalho de costurar e não precisar mais refazer. O mesmo passo a passo de antes, só que agora alfinetado com tudo preso. Já alfinetei também o zíper desse lado de cá. Que é onde a gente vai passar a costura sem prender essa aba. A costura, ela vai aqui, ó, por esse lado de dentro, onde estão os alfinetes. Eu tô costurando aquela partezinha que eu acabei de mostrar pra vocês. E eu tiro todos os alfinetes, porque, enfim, né, agulha quebrada já basta. Meu zíper sobrou coisa ali de dois dedinhos no final. Mas pra mim isso não é nenhum problema, porque eu acho melhor sobrar do que faltar. Me esforcei bastante pra conseguir mostrar a costura, porque preto é complicado. Mas tá aí, ó, devidamente costuradinho. Fiquei bem feliz com o resultado. Ficou bem costuradinho, ficou bem feitinho. E dizer pra vocês que não foi assim sempre. Eu já fiz coisas horríveis. Não desisti. Ah, voltando pra cá, ele fica assim do lado de dentro. Eu só vou passar o zigue-zague aqui pra essa parte não desfiar. Nossa braguilhazinha pronta, que eu acho que é a parte mais complicada. Vamos pras pences. Como eu já tinha deixado desenhada, eu só marquei aqui com alfinete pra levar na máquina. Como também já tem muito vídeo aqui no canal com essa parte, vamos para os bolsos. Pra começar, eu pego uma das partes do bolso e coloco assim como se fosse direito com direito. E vou passar uma costura aqui nessa diagonalzinha e vou virar para o lado de dentro. Bem desse jeitinho que eu tentei mostrar pra vocês, mas acabou cortando o vídeo. E a explicação do que eu falei, o resultado é esse aqui, ó. Essa capinha tá pra dentro agora, mas antes ela tava pra fora. E aí agora eu pego a outra capa do meu bolso, que é aquela parte que eu expliquei pra vocês, que complementa essa parte diagonal que foi cortada. E a gente passa a costura aqui, ó, bem nesse ladinho aqui. E voa lá, o bolso está praticamente formado. Agora a gente vai só fechar ele pelo lado de dentro, passar a costura reta e passar a zigue-zague. Nossa mãozinha, ó, fica assim. A parte das costas do processo é o mesmo, é fechar gancho, fazer pences, tudo isso. Já tem muito vídeo aqui no canal, dá pra vocês verem aí, ó. Aí eu já passo a costura reta e faço o zigue-zaguezinho também dando todo o acabamento. O bolsinho estando todo pronto, ele fica bem assim. Eu tenho até aqui onde botar a mão. E o que eu tava explicando de fechar o bolso é isso aqui, ó. Fechar essa parte que tem as duas capas. Uma que vira pra dentro e a outra que faz a parte de fora. E já vamos começar a costurar as laterais do short, que é fechando ele todinho. Aqui primeiro eu fecho nas laterais e depois eu venho e fecho aqui no fundo. Agora vamos começar a fazer o cois. Pra começar a costurá-lo, eu vou dobrar ele aqui, que é como eu mostrei pra vocês lá no começo. Primeiro eu faço uma costurinha aqui desse lado, fechando ele. Depois eu viro pro lado normal e passo uma costura lá em cima. Embora ele seja todo fechado, mas eu acho que dá um acabamento muito mais legal. E aí ele fica, ó, desse jeitinho aqui, fechadinho na ponta e com a costurazinha toda lá em cima. Eu deixo essa aberturinha aqui na lateral da costura, que é pra facilitar na hora de colocar o cois. Ele já fica com um espaço de tecido suficiente pra gente dobrar e fazer todo esse acabamento de cois. E aí eu venho aqui com o meu cois aberto, encaixo ele no meu short com o zíper aberto também. E eu começo a colocar ele pela parte de dentro, a parte do avesso. E aí eu tentei mostrar pra vocês com todas as minhas forças, mas o preto ele é um pouco complicado. Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. Ufa! A intenção era colocar ele assim pra vocês verem como ele vai ficar. Aqui eu tô só segurando. Bem aqui eu já passei a costura pelo lado de dentro. Meu zíper ficou torto, mas vamos fingir que a gente não viu isso aqui, tá bom? E o que eu tava tentando mostrar pra vocês naquela hora era esse resultado aqui, ó. Primeiro eu dobrei e costurei na parte de dentro. Agora eu vou dobrar e vou costurar aqui todinho pela parte de fora, já dando o acabamento completo aqui pelo nosso cois do nosso shortinho. Eu não mostrei pra vocês, mas também pra evitar trabalhos e fadigas futuras, eu alfinetei todo o meu cois. E bora de primeira prova, porque short a gente tem que ficar vestindo pra saber como é que tá ficando o caimento, saber o que precisa ajeitar. Ele tá quase todo perfeito. O que precisa mexer nele são pouquíssimas coisas pontuais aqui, ó, nesse bolso. Pra eu precisar ajustar, porque ficou sobrando um pouco de pano. Ficou o famoso bucho, né? Vou precisar fazer um ajuste, afundar essa costura aqui, ó, de trás, que tá sobrando muito pano aqui na minha bunda, que vocês podem ver. A minha pence também eu já deixei ali marcadinha, ó, que ela tá muito grande, e também sobrando, fazendo bico, não vai dar certo. Aí são coisas que eu vou conseguir arrumar sem precisar desmanchar o meu short. E o cois, cara, o cois fica muito bom. Olha isso! É sim, 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 eu fico super empolgada, porque eu não sou profissional, minha amiga, e quando eu consigo fazer uma coisa que fica boa, que fica bonita, eu fico muito feliz. Segundo a prova, eu tive que ligar aqui o umidificador, né? Porque, enfim, calor e securo de margar nesse estado chamado Piauí. Eu consegui arrumar a parte já do bolso, das pences, mas eu preciso passar mais uma costura aqui no fundo, porque ainda ficou sobrando. Pra tirar o tamanho dos passadores, eu tiro de acordo com o tamanho do cois. E pra me auxiliar na costura, primeiro eu faço todos eles colocando na mão. Sim, eu coloco de um por um na mão. E toda vez que eu vou colocar direto na máquina, ele fica torto, e eu tenho que desmanchar e fazer de novo. Então eu tô me poupando de trabalho, tendo um pouquinho de trabalho a mais previamente. Dá pra entender? É. Vamos combinar que passador dá um toque, assim, um charme no short surreal. Fica parecendo short loja e só a minha opinião importa. Ficou lindo, gente? Ficou lindo, lindo, lindo? Palmas pra nós. Um beijo. Peguei um botãozinho aqui do acervo mesmo. Ele tem essa corzinha de chumbo. Tem um tamanho legal pro meu cois, porque eu não quis colocar duas casas. Porque se fosse duas casas, ia ser dor botão. E eu não queria dor botão. Aí eu coloquei só um mesmo. Minha máquina é a máquina Linux, então ela é pequenininha. Ela não tem aquele negócio de fazer casinha de botão. Aí eu faço na raça. Eu faço desenho com giz de alfaiate. Antes eu fazia com caneta. Tô tentando cobrir com a costura de zigue-zague. E aí eu tô só exibindo mesmo o meu passador de cinto, né? Porque eu achei que ficou muito bonito. Ficou muito bem feito. E é sobre isso. Vamos ter orgulho do nosso trabalho. Também coloquei os passadores na parte das costas. Olha, eles ficaram assim, muito bonitinhos, com as pences. E esse aqui foi o nosso resultado. Vale lembrar que aqui é onde eu compartilho as minhas experiências de costura. Então eu não sou profissional. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima! Tchau!